Fala, galera! Aqui, Ken. Fala, vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, pra começar, eu quero falar do Travis Scott, mas calma, tá? Eu não vou falar mais uma teoria da pseudo-volta dele na loja, e sim uma curiosidade. Hoje completa exatamente mil dias que os itens do conjunto dele apareceram pela última vez na loja. Mil dias é muito tempo. A gente sabe que a lista de itens que ficaram mais de mil dias sem voltar é meio seleta, não são muitos os itens, e skins muito menos, tá ligado? Então Travis Scott e Astrojack não voltam exatamente mil dias, né? Pra quem quer saber a data, foi no dia 27 de abril de 2020, a última vez, quase aí três anos, certo? Então tá aí, né, só uma curiosidade, realmente não voltam há muito tempo, mas como eu falei, né, elas podem voltar a qualquer momento. Enfim, né, não vou falar mais teoria nesse vídeo, mas é só um detalhe. E olhem só, outra parada interessante com relação a itens, são recompensas, né, que vão ter relação com o campeonato do The Kid Laroid acontecendo já nos próximos dias. Olhem só o que Anzitz fala aqui. No dia 24 de janeiro, ou seja, já na terça-feira, vai ter um campeonato do modo duplas do The Kid Laroid com as seguintes recompensas. As skins The Kid Laroid e The Rogue Laroid, né, como eu já falei, vão ter duas skins dele chegando na loja, duas skins diferentes. Mochilas, Get My Bag e Tragic Blade, né, que vai ser uma mochila de cada skin. E oito pontos, né, a galera que fizer apenas oito pontos consegue o emote com o Laroid, Smile e o estandarte Laroid. E ele comentou, né, que os trajes devem custar 1.500 V-Bucks cada um quando chegar na loja. Então tá aí um detalhe interessante, né, o campeonato não foi oficialmente anunciado pela Epic, mas que, né, como os vazamentos indicam, que vai ser no dia 24, que já é na terça, eu acho que amanhã ou segunda já vai ter o anúncio feito pela Epic. Lembrando aqui que é do modo duplas, tá, e as melhores posições, é claro, conseguem as duas skins e as duas mochilas de graça na conta. Agora, qual posição que vai ser, eu não sei, né, porque não foi anunciado ainda, mas enfim, né, fique ligado, vai ter recompensa com as skins antes delas estarem chegando na loja. E outro vazamento que eu quero mostrar aqui pra vocês é da gameplay do novo item que vai estar chegando semana que vem, tá, provavelmente dia 24 na terça, que é o item a Bomba Arbusteira, né, que eu já tinha falado sobre esse item aqui no canal, que basicamente é uma bomba que quando você joga forma um arbusto grande, tá, mas agora a gente já tem a gameplay vazada que vocês conferem nesse vídeo aí, olhem só. Bom, como deu pra ver, né, o que já era esperado forma um arbusto bem grande, mas de acordo com vazamentos também nesse item vai poder ser fixado em veículos, incluindo as motos. Manos, eu achei isso interessante, e também já foi vazado as estatísticas, e pelo jeito o item causa 100 de dano nos oponentes, mas eu não sei se essa estatística tá bugada, tá ligado, porque muitos itens que não causam dano, mostra, né, dano também nos arquivos do jogo, e eu não vejo motivo do item causar dano, porque forma um arbusto, a galera comentou que pode ser que no impacto, né, tipo, quando explode ali, forma um arbusto, cause dano. Tipo, na gameplay vazada tá meio seco ainda essa animação, né, quando joga o item, mas quando chegar, né, vai ter uma animação diferente, talvez de fato seja uma mini explosãozinha ali, cause dano. Porém, eu acho que não, acho que não vai causar dano, acredito que seja somente, né, um bug ali nos arquivos, né, das estatísticas, eu acho que o item vai ser, né, só pra você se esconder mesmo, colocar em veículos. Enfim, não sei se vai ser tão útil, né, de você usar na partida, talvez pra galera que gosta aí de campear um pouco, seja um pouquinho melhor, mas é claro, né, vai ser super útil com a perk de você poder se curar dentro dos arbustos. Aí sim vai ser um combo bem legal, tá ligado, mas pra isso, claro, você vai ter que ter a perk na partida, né, mas enfim, fique ligado, o item vai tá sendo lançado já na terça, porque já tem missões, né, que vão chegar semana que vem com relação a esse item aí. E, mano, vocês estão ligados que o Dono de Mostardão adora, né, dar spoiler aí do jogo no seu Twitter, principalmente, e ontem ele fez, né, duas coisas interessantes aí nessa rede social. Uma delas foi mudar o local dele, ele colocou The Blue Ocean, né, que seria o Oceano Azul, basicamente, e geralmente quando ele muda o lugar, né, é uma dica bem interessante. Então, né, a galera já tá tentando teorizar o que pode ter relação, né, o oceano aí com o Fortnite, e não foi só isso, ao mesmo tempo, né, que ele mudou o local, ele postou também esse vídeo aí, que nem adianta eu botar o som, tá, porque é só o oceano mesmo, né, então não tem som importante nenhum, enfim, né, que tem relação com esse local que ele colocou. E, manos, a gente sabe que às vezes, algum vídeo que ele posta, alguma coisa, só vai fazer sentido daqui a algum tempo, né, daqui a alguns meses, teve até caso, né, tipo, um ano depois somente, a gente entender o que aquele vídeo que ele compartilhou significava, pode ser o caso aqui, mas eu acho que indica alguma coisa mais recente, porque ele mudou o local dele, e quando ele muda o local do Twitter, provavelmente tem uma relação de alguma coisa importante acontecendo em breve. Então, vamos ver, né, o que que significa, com certeza significa alguma coisa, a gente sabe, né, que sempre tem algum significado por trás disso, então já comenta a sua teoria, né, com relação a isso, o oceano, o que que pode ter relação com o Fortnite, quem sabe já na próxima temporada, final dessa temporada aqui, enfim, né, galera, não entrou em acordo ainda, é uma teoria interessante, porque realmente nada se encaixa ainda, mas enfim, né, se você tem alguma teoria, fica à vontade pra comentar aí. E eu quero falar agora um pouco da história do jogo, na temporada passada, eu falei pra vocês sobre um personagem importante, que é o Nada, que ele já foi mencionado, ainda não apareceu, né, a gente não sabe o formato dele, não sabemos se é um ser humano, inclusive, mas sim, é um personagem, né, que cada vez mais tá sendo mencionado, eu até falei, né, que ele poderia ser lançado aqui na temporada, né, já no passe de batalha, alguma coisa assim, acabou que ele não chegou, mas ele continua, né, sendo falado aí nos diálogos da história do jogo. Olhem só, por exemplo, né, o Stellan, que chegou agora na história, né, que é o guardião ali da fenda, ele fala exatamente a seguinte frase num desses diálogos, tem um ser, um homem sem forma, ele assiste nós, ele nos vê com um propósito obscuro. E, manos, essa frase aqui deu o que falar já aí na comunidade da galera, né, que gosta de teorizar coisas da história do jogo, ele fala, né, que é um homem sem forma, né, alguma coisa assim. Então, será que, tipo, não é um ser humano, uma energia, alguma coisa? Eu acho que não, tá ligado? Acho que, se nada, ele vai ser um personagem, só não mostrou ele ainda, não apareceu no formato dele, talvez seja, né, um ser muito poderoso, por isso, né, que ele é mencionado dessa forma. Até o nome dele, né, tipo, nada indica que realmente, né, é uma parada interessante. Mas, enfim, né, fique ligado, se você gosta de teorizar na história do jogo, esse personagem cada vez mais vai aparecer. E eu acho, né, que em algum momento, sim, ele vai, né, se mostrar aí, vai ser uma skin, acho que vai ser uma skin normal, né, chegando no passe. Mas, enfim, né, fique ligado que agora, né, realmente estamos já na história do jogo, né, finalmente as coisas começaram a andar aqui no início do capítulo 4 com relação a isso. E pra finalizar, só quero falar a respeito de um problema com relação a campeonatos que aconteceram hoje. Olhem só o Cap que diz aqui. Devido a um problema, nós cancelamos os campeonatos rápidos de paramento de duplas das regiões. Europa, Brasil, América do Norte-Leste e América do Norte-Oeste. Ou seja, né, muitas regiões tiveram o campeonato, né, cancelado de hoje, né, inclusive aqui. Então tá aí, né, só aviso caso, né, você percebeu e tudo mais, a Epic Games, né, já se pronunciou sobre o assunto. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se você gostou, mano, deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito mesmo. E claro, né, mande aí pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades interessantes. Né, a bomba aí de arbusto vai estar sendo lançada semana que vem. Vai ter um campeonato do The Kid of the Lord com recompensa, né, sendo duas skins de graça aí pros melhores colocados. Enfim, né, mais informações, claro, pra frente. Eu vou totalizando vocês por aqui também. Então é isso, manos. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se e eu fui!